Olá, pessoal! Senador e astronauta Marcos Ponce com uma novidade muito boa para vocês, que é a PEC 31 de 2023. PEC, Emenda à Constituição. Proposta de Emenda à Constituição nº 31 de 2023 da minha autoria. Deixa eu começar falando o seguinte para vocês. O que que Estados Unidos, Japão, Israel, Coreia do Sul, por exemplo, o que eles têm em comum? Ah, são países desenvolvidos? São? Tem um ótimo nível de desenvolvimento econômico, um ótimo nível de desenvolvimento social, qualidade de vida? Tem. Por que que eles têm? Porque eles investem em ciência, tecnologia, inovação, eles investem em pesquisa e desenvolvimento e eles investem de forma constante, de forma séria para esse desenvolvimento que, sem dúvida nenhuma, traz crescimento total do país, certo? O Brasil, poxa, o Brasil tem uma dificuldade enorme em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Se você pegar o total investido em pesquisa e desenvolvimento do setor público e do setor privado e comparar com o valor do PIB, do produto interno bruto, o Brasil investe só 1,2% correspondente ao valor do PIB. Esses outros países investem, no mínimo, 3%. Estados Unidos, Japão. Se for lá para Israel e Coreia, investem cerca de 5% do valor correspondente ao valor do PIB. Por isso que eles têm esse nível de desenvolvimento. Eles são bons em agricultura, eles são bons em todas as áreas, em defesa, em segurança, em saúde, porque eles têm pesquisa e desenvolvimento. E o Brasil está aí, se arrastando com valores baixos de investimento já há muito tempo. Então, a PEC 31 de 2023, chamada PEC da Ciência, que eu apresentei aqui no Senado, o que ela faz? Ela traz o compromisso do setor público para criar condições adequadas para que o investimento total do Brasil, setor público mais setor privado, em relação ao valor do PIB, atinja o patamar mínimo de 2,5% em 10 anos. Ou seja, um crescimento gradual para chegar lá ao nível dos países da OCDE. A média dos países da OCDE é de 2,71%. Pensa bem o que isso vai representar para o Brasil, para a sua vida, para os seus filhos. A gente vai viver num país realmente desenvolvido, através de bases sólidas de pesquisa e desenvolvimento. Então, essa PEC tem uma importância gigantesca agora para o país, e principalmente para o futuro dos nossos filhos, para os nossos netos, e vai mudar a história do país. Então, PEC, guarde o número, PEC número 31 de 2023, a PEC da Ciência, que vai mudar o país, tá? Um grande abraço, sucesso. Tchau, tchau.